Festa da Gurizada, colorada, no gramado da Vila Olímpica da Várzea Grande. Inter é o campeão da terceira Copa Gramado Lagueto. O mau tempo foi uma ameaça para a Copinha desde o primeiro dia. Tanto é verdade que a primeira rodada precisou ser adiada. Teve sol durante algum tempo e as oito equipes da Copa Gramado Lagueto de futebol sub-16 puderam mostrar suas qualidades. Ou nem tanto, foi o caso do Flamengo bicampeão do torneio que acabou em último lugar em sua chave, atrás até do Gramadense, o único peixe pequeno do torneio. Um vexame. O Gramadense, aliás, conquistou seus primeiros dois pontos na Copa. É um alento para o clube, que investe há vários anos nas categorias de base e que já vem colhendo frutos no gauchão. Teve jogos com muitos gols. Caso de Atlético do Paraná e Juventude. Mas não foram suficientes para classificar as duas equipes. Mas a semifinal disputada ontem debaixo de uma chuva intermitente, teve o Palmeiras, que venceu o Grêmio de virada. E o Internacional, que venceu o Atlético nos pênaltis por 2 a 1. Festa colorada no Gramado do Ernestão. Em uma partida muito disputada até o último minuto, o Inter venceu a competição e se tornou campeão da terceira edição da Copa Gramado Lagueto. A gurizada do Colorado venceu o Palmeiras após uma partida que terminou em 2 a 1 na Vila Olímpica. Veja os gols de hoje. Olha a bola. O Inter teve ainda o goleador da competição, Matheus Gonçalves, e o goleiro menos vazado, Felipe Círio. Festa colorada. E o Inter tirou o gosto amargo da garganta de ter perdido a final do ano passado para o Flamengo. Eu não iniciei um campeonato bom, mas ao decorrer eu tive consciência, tive mentalidade, tive mente forte de conseguir me recuperar no final do campeonato e ser decisivo na semifinal e na final. Essa vitória, esse título é muito importante para nós. E a gente só agradece. O campo pesado prejudicou um pouco o jogo de vocês ou como é que foi? Ah, trancou o nosso jogo, né? O nosso jogo é só a posse, trabalhar para chegar bem no gol e finalizar bem. A gente conseguiu fazer o primeiro tempo muito bem e no segundo a gente conseguiu no contra-ataque matar.